Me engorda o testo de idade, senta me engorda uma grande coisa que não riesca a capir para que eu possa te dar amor a uma pessoa que não se norma e se está tomando A gente tem na nossa sensibilidade do gesto, do gesto ou do grande. E todos os filhos começam a dar amor a uma pessoa e um tecido, que não fizeram o gesto.